Falar de Brasileirão e uma má notícia para o Grêmio, que vai perder o zagueiro Jeromel por três semanas. Um exame de imagem realizado em Jeromel constatou uma lesão grau 2 na coxa do jogador, que irá tirá-lo do time por cerca de três semanas. No jogo contra o Cruzeiro, em que o time gaúcho venceu por 1 a 0, Jeromel foi substituído por Bressan. Na marca, o zagueiro saiu de campo chorando e sentindo muitas dores. Márcio Bolzoni, médico, falou sobre a gravidade da lesão. É uma distensão grau 2 dos adutores da coxa direita, uma lesão que deve deixá-lo fora por três semanas, a princípio. Medicina não é matemática. Dentro dessas três semanas, atividades progressivas, mas trabalhos com bola efetivos de disputa, três semanas. Automaticamente, Bressan deve ser seu substituto. Já que Rafael Thierry permanece no DM e Bruno Rodrigo é a terceira opção do técnico Renato Gaúcho. A gente sempre fica triste quando perde um colega. A gente sabe que isso faz parte da nossa profissão, mas inevitavelmente isso acontece em determinados momentos do ano. A gente fica triste por ser em momentos decisivos como vai ser agora, mas a gente sempre tem que enaltecer a força do elenco, a força do grupo. E com certeza quem entrar no lugar dele vai dar conta do recado. Então tá aí, André, a torcida do Grêmio está preocupada e eu fui atrás dos números do zagueiro Jeromel. Olha só, gente, em 32 jogos na temporada, foram 21 gols sofridos com ele em campo. E nos 19 jogos, sem o atleta, né, na partida, o tricolor foi vazado 22 vezes. A média saltou, mas nem tanto. Nem tanto, né? Eu fico até assustada quando eu ouvi, eu falei, gente, mas que desespero é esse? Vamos ver os números do Jeromel em campo? Mas ele é hoje o melhor zagueiro do futebol brasileiro, o melhor zagueiro brasileiro em atividade. E não foi convocado pelo Tite, né? Atuando no Campeonato Brasileiro. Agora, a preocupação maior do Renato Gaúcho, André, é em relação ao jogo de volta da Copa do Brasil diante do Cruzeiro. É aí que pesa. É, por isso que ele vai poupar jogadores, né? Por isso que ele está pensando nesse jogo de volta. E não terá o Jeromel, mas três semanas é o suficiente para que ele tenha ele nas finais, né? Se for para a final, as finais são 7 de setembro e 12 de outubro.